Opa, salve galera, como é que vocês estão? Espero que bem. Hoje é um vídeo muito pedido que eu já devia ter feito faz muito tempo, que é como baixar e jogar mapas do workshop da Steam na Epic Games usando o Bax Mod. Eu já tinha feito um vídeo parecido com esse um tempo atrás, que dava para jogar os mapas da Steam na Epic Games, mas era de um jeito que era muito chato de fazer e toda vez que tinha alguma atualização no jogo, tinha que mexer de novo. E era muito chato de fazer. Mas agora tem um jeito muito mais fácil e rápido usando o Bax Mod. Mas antes de tudo isso, deixa o like, se inscreve no canal, eu te ajudo daqui, você me ajuda daí e também me segue na Twitch, tô voltando a fazer live lá, twitch.tv.br E galera, esse vídeo tá sendo patrocinado pela RL Exchange, que é a melhor loja de itens de Rocket League onde você pode comprar o carro e a roda dos seus sonhos e fazer o melhor preset da sua vida pelo melhor preço. Está disponível para todas as plataformas e com várias opções de pagamentos. E na hora da compra, não se esqueça de usar o meu código XPURGA para você ganhar 3% de desconto e ainda ajudar muito o meu canal. Bom, então vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que você vai precisar ter é o Bax Mod instalado, tá? Se você ainda não tem, assiste o meu vídeo que eu ensinei a baixar, instalar e configurar o Bax Mod. Eu vou deixar um card aqui que tá aparecendo no canto da tela e também o link na descrição. É só assistir o vídeo lá rapidinho que em menos de 5 minutos você vai ter baixado, instalado e configurado o Bax Mod. Então se você não tem o Bax Mod ainda, vai lá no meu vídeo, assiste, faz isso e volta pra cá. Mas se você já tem o Bax Mod instalado, vamos continuar daqui. Você vem nesse site aqui, que eu vou deixar o link na descrição e vai clicar aqui, nessa opção aqui do botão. Ele vai abrir um prompt de comando. Depois que apareceu isso daqui, é só minimizar e aqui pode fechar, tá? Talvez ele não abra direto ou apareça essa opção aqui pra você, é só você clicar em Open. Pronto, fez isso daqui. Esse site acabou de instalar o plugin dentro do Bax Mod. Depois você vem no Bax Mod, clica aqui em File, Open Bax Mod Folder. Ele vai abrir a pasta onde o Bax Mod foi instalado, tá? Essa pasta aqui não tem pra você, tá? Eu que criei. Então você vai criar uma nova pasta e colocar um nome parecido com isso daqui. Workshop, Workshop RL, Bax Mod, alguma coisa assim, só pra você identificar. Criou a pasta, você vai entrar nela. Ela vai estar vazia. Esse daqui é o mapa que eu já baixei, mas ela vai estar vazia. E você clica aqui em cima e dá Ctrl C pra você copiar esse caminho de pasta. Copiou, você vai aqui na sua Epic Games e vai abrir o Rocket League. Pronto, jogo aberto. Só abre o jogo depois de todos os passos anteriores, tá? Senão vai dar errado. Quando o jogo estiver aberto, você vai apertar F2, ele abre o menu do Bax Mod. Aquele site, ele instalou um negócio aqui no Plugins, esse Workshop Map Downloader, tá? Então você vem em Plugin, Workshop Map Downloader, Open Plugin Window. E lembra o que a gente copiou lá? A gente vai colar aqui. Então você dá um Ctrl A, Ctrl V, clica em Save. Salvou. Eu vou clicar aqui em Refresh Maps, que ele vai carregar todos os mapas que eu tenho baixado. No caso, eu tenho só um. Pra você não vai aparecer nenhum, porque você não baixou nenhum ainda. Você também pode abrir direto aqui, apertando F3. No meu caso, se eu apertar F3, ele já vai abrir diretamente essa parte, tá? Mas enfim, pra você baixar, tem dois jeitos. Ou aqui, ou aqui. Tanto faz. Eu vou usar esse jeito aqui do meio, que ele vai baixar direto do Workshop da Steam, tá? Esse aqui ele baixa de um site, e aqui ele baixa da Steam. Eu vou baixar da Steam. Não tá funcionando baixar pelo URL, mas a gente é só escrever aqui. Eu já baixei um. Eu baixei o do Dacia, que é o mapa que tá na moda agora. Um mapa muito bom, que eu indico vocês a baixarem, aliás. Mas como eu já baixei ele, eu vou baixar um outro pra mostrar pra vocês que tá funcionando. Que é esse daqui também, que eu indico muito, que é o das argolas do Letamir. Procurou, clicou em Search, vai clicar em Download Map, Yes. E agora é só esperar baixar. E depois que terminar de baixar, pode demorar um pouco, né? Depende da sua internet. Depois que terminar de baixar, você volta pra essa abinha aqui do Map Loader. E vai clicar em Refresh Maps. Se ele ficar assim, com essa descrição aqui, já tá lindo, já tá funcionando. Se por um acaso ele der um erro, vai aparecer aqui escrito em vermelho, que ele não consegue abrir porque o arquivo não foi extraído. Se aparecer isso, você volta pra pasta onde ele tá instalado, entra no mapa que você quer, botão direito e extrair. Ele vai extrair os arquivos aqui. E aí depois de fazer isso, você volta pro jogo, dá outro refresh e aí ele vai ficar certinho. Bom, e se tiver assim, é só clicar. Tem umas opções aqui, tá? Eu não sei exatamente o que é, mas é só clicar em Solo. E pronto, você consegue jogar. Lembrando que é qualquer mapa, qualquer workshop que você quiser. É só você repetir o processo e procurar pelo workshop que você quer. Baixar do mesmo jeito que eu baixei esse. Você consegue jogar qualquer um usando esse modo aí do Bax Mod, tá? Mas enfim, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Aproveitar que eu já tô aqui e me despedir de vocês. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E me seguir na Twitch, twitch.tv.br, beleza? E se alguém tiver com alguma dúvida aí, tiver algum problema, algum erro que deu pra vocês que não apareceu pra mim, deixa nos comentários aí que eu vou tentar responder a todo mundo e dar uma ajudada, beleza? Mas enfim, muito obrigado por assistir. Beleza, então, valeu, falou e fui! Beleza, então, valeu, falou e fui!